No vídeo de hoje eu vou passar para vocês 7 dicas de como começar um canal no YouTube. Acompanha aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou passar para vocês algumas dicas de como começar um canal no YouTube. Ao todo serão 7 dicas que vão te ajudar a dar aquele start, a dar aquele impulso inicial para que você possa ter ideias e começar a produzir vídeos e começar a se destacar no YouTube. E fique ligado até o final porque dentre essas 7 dicas, a última dica é a dica que eu considero mais importante. Então, sem enrolação, vamos à nossa primeira dica. A minha primeira dica para você é comece com aquilo que você tem. Ou seja, não espere ter aquela câmera bacana, não espere ter aquele áudio maravilhoso, não espere ter aquele cenário adequado para você começar a gravar os seus vídeos. Então, pegue aí o seu smartphone e já comece a produzir conteúdo com ele mesmo. Faça um bom conteúdo, extraia o melhor possível do seu smartphone, edite os vídeos e suba esses vídeos para a plataforma do YouTube. Só assim você vai conseguir produzir conteúdos em quantidade a ponto do YouTube começar a enxergar o seu canal. E dentro dessa dica tem essa dica adicional que é comece com aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, com o assunto que você conhece. Isso vai facilitar bastante você na hora de falar em frente às câmeras, porque você já vai estar falando de um conteúdo conhecido. Porém, não basta apenas você falar de um conteúdo que você conhece. É preciso que esse seu conteúdo esteja situado dentro de um determinado nicho. Então, isso aí vai nos levar à nossa próxima dica. A minha dica número 2 para você começar um canal no YouTube é escolha um nicho de mercado. E o que vem ser um nicho? Um nicho é uma parte específica do mercado. Mas para traduzir para você de uma forma simples e clara, o nicho é o tema ou o assunto que você vai falar predominantemente no seu canal. Então, vamos supor que você vai entrar no nicho de alimentação e vai falar sobre café. Nesse nicho você pode escolher um assunto para entrar mais a fundo, que seria, por exemplo, café caputino. E aí no seu canal você pode então fazer vídeos de como fazer um café caputino, como fazer um café caputino cremoso, 10 receitas de café caputino. Enfim, você vai então se especializar num determinado assunto, num determinado tema que nós chamamos de nicho. Então, para situar você melhor, por exemplo, aqui no Conquista Resultados, eu estou dentro do nicho de audiovisual. Só que nesse nicho eu estou falando mais especificamente sobre câmeras, eu falo sobre microfones, falo sobre produção de vídeo e também falo um pouco sobre fotografia. Então, eu estou, digamos assim, especificando dentro desse nicho os assuntos que eu quero falar. Um outro nicho amplamente conhecido por vocês é o nicho de emagrecimento. E nesse nicho você pode falar, por exemplo, sobre dieta detox. E ali colocar receitas, exercícios e outras dicas que podem auxiliar as pessoas a perderem peso. Então, para você começar um canal no YouTube, você tem que escolher um nicho e depois se especializar nesse nicho. Se ainda você ficou na dúvida sobre qual nicho escolher, eu estou deixando aqui na descrição um vídeo aqui do meu canal, onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre nichos de mercado. Basta você clicar aqui na descrição ou aqui nos cards que você vai saber tudo sobre nicho e poder escolher o seu nicho adequadamente. A terceira dica para você começar um canal no YouTube é fazer um conteúdo baseado nas buscas. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, por exemplo, que você escolha o nicho de jardinagem e escolha, por exemplo, falar sobre begônias, que é uma flor, uma planta. Mas se ninguém estiver buscando sobre begônias na internet, não adianta você produzir conteúdo sobre begônias, porque ninguém vai assistir os seus vídeos. Já se você procurar, por exemplo, sobre orquídeas, vai ver que o volume de buscas no Google para orquídeas é um volume bem alto. Considerando que o tema cuidar de orquídeas ou o tema orquídeas tem bastante busca, você tem mais chances de ser encontrado pelas pessoas se produzir conteúdos sobre orquídeas do que sobre begônias. Então essa minha dica é, produza conteúdos baseados nas buscas. A quarta dica que eu tenho para passar para você para começar um canal no YouTube é Seja consistente. E o que eu quero dizer em ser consistente? Assim que você começar a fazer vídeos no YouTube, você vai ter que ter uma regularidade, vai ter que postar os vídeos com uma certa frequência, com regularidade, para que o YouTube consiga enxergar o seu conteúdo e apresentar esse conteúdo para as pessoas. Então, de nada adianta você postar um vídeo no YouTube hoje e só daqui a um mês postar um outro vídeo, depois só dali a dois meses, três meses, ou seja, postar vídeos com muito espaçamento. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que você não está sendo consistente e não vai mostrar os seus vídeos para as outras pessoas. Então, qual é a dica que eu vou passar para vocês? Poste pelo menos um vídeo por semana. Se você conseguir postar dois vídeos, beleza. Mas se você postar um vídeo por semana e for regular e consistente, você está obedecendo essa dica de ser consistente, que é uma coisa que o YouTube gosta bastante. Então, se você quer começar um canal no YouTube, já pense agora. Seja consistente. A minha quinta dica para você começar um canal no YouTube é limite o assunto do seu conteúdo. Já falei um pouco sobre isso na hora de escolher o nicho e agora vou reforçar. Se você, por exemplo, estiver no nicho de culinária e for falar, por exemplo, de café, fale especificamente de um tipo de café, por exemplo, café caputino. Mas daí você me pergunta, falo só de café caputino? Não posso falar de um outro tipo de café? Pode. Porém, você vai ter que começar a limitar esse assunto e depois você vai descobrir qual é o assunto que está mais sendo buscado no seu canal. E assim, então, você vai concentrar o foco do seu conteúdo nesse assunto, que é o assunto que está sendo mais falado no seu canal, está sendo mais procurado no seu canal. Vou dar um exemplo mais amplo disso que eu estou falando. Muita gente cria um canal no YouTube, começa a falar, por exemplo, de culinária, daqui a pouco está falando de viagem, daqui a pouco está falando de emagrecimento, está falando de lifestyle, de maquiagem, enfim, faz aquela mistureba no canal e acaba não definindo o assunto principal, o conteúdo principal do canal. Então, é importante que você limite o seu conteúdo a dois ou três tópicos e se concentre nesses tópicos até descobrir o tópico que realmente tem mais procura e aí sim evoluir nesse tópico. Então, essa dica de limitar o conteúdo do seu canal é nesse sentido, ou seja, não sair atirando para todos os lados. A sexta dica que eu tenho para passar para vocês é ajuste a sua expectativa. Muita gente acha que quando vai entrar no YouTube vai ganhar bastante dinheiro e ficar famoso logo de cara, mas isso não acontece. É verdade, se você tiver um conteúdo muito bom, um conteúdo espetacular, ou se você tiver uma personalidade muito marcante, ou uma personalidade bem engraçada, você vai conseguir fazer sucesso no YouTube em pouco tempo. Mas isso aí representa apenas 2% dos criadores de conteúdo no YouTube. Então, se você não tem esse conteúdo extraordinário, e também se você não tem um perfil que seja muito interessante, seja excêntrico ou seja muito engraçado, o ideal é que você concentre as suas forças em produzir conteúdo. Coloque as suas expectativas em produzir conteúdo para a sua audiência. Tente focar as suas expectativas em atender a sua audiência. Ouça o que os seus inscritos e visualizadores do seu canal estão pedindo, as dúvidas que eles têm, os problemas que você pode resolver deles, e faça conteúdo voltado para eles. Dessa forma você consegue criar um canal, consegue crescer no YouTube, e você não vai alimentar uma falsa expectativa de ganhar muito dinheiro, e também de ficar famoso da noite para o dia. Então, essa dica número 6 é essa, ajuste as suas expectativas. Muito bem, agora que você chegou até aqui, eu vou deixar essa dica bônus para você. E a minha dica bônus é a seguinte, aproveite o processo, curta todo o processo de produção de vídeo. E o que eu quero dizer com isso? Produzir vídeo, seja para o YouTube ou para qualquer outra finalidade, demanda tempo, esforço, trabalho. Você vai ver que você vai ter que despender bastante tempo, atenção e bastante esforço da sua parte para criar vídeos, e criar vídeos com qualidade. Porém, se durante todo esse processo, você curtir todas as etapas, vai ser muito mais fácil você conduzir o seu canal no YouTube, criar o canal, fazê-lo crescer, e fazer com que essa atividade de produzir vídeos, seja uma atividade que te deixe contente, que te dê prazer, e que você se divirta com ela. Com isso, a sua jornada no YouTube vai ser bem mais fácil. Então, lembrando que eu falei lá no início do vídeo, essa dica bônus é a dica mais importante de todas as dicas que eu passei aqui pra você. Beleza? Então, agora presta atenção no recado legal que eu vou passar pra vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo, ou na descrição, eu estou deixando um link para uma playlist chamada Como Crescer no YouTube. Lá tem mais vídeos dando dicas bem legais pra vocês, que vocês podem curtir, manatonar à vontade. É tudo de graça, basta você clicar nos links que eu estou falando, que você vai ter mais informações de como crescer no YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos se vocês acharem interessante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.